Salve, minhas abduzidas, meus abduzidos, aqui é o Juliano Pozatti, tá começando mais um Simbora Aí e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e mediunidade. Tem espíritos trabalhando na minha empresa, Pozatti. Vem comigo! Seguinte, antes de começar o podcast de hoje eu quero falar pra você que nós estamos muito afim de ouvir aquilo que vocês estão sentindo desse podcast. Hoje nós já estamos gravando o episódio número 18, foram 18 episódios conceituais falando sobre muita coisa, sobre empreendedorismo, espiritualidade, bases conceituais de coisas que eu tenho percebido no nosso trabalho. Mas eu sei que essas bases conceituais, elas estão agora no momento em que a gente precisa começar a pensar e confrontar isso com a realidade, com a vida. Tá, beleza, e aí? Como é que eu uso isso, Pozatti? Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso rolar? Então, eu quero convidar vocês a participarem da pauta desse programa. Como é que você vai fazer isso? Você vai botar assim, hashtag pauta aqui no YouTube, né? Se você tá ouvindo no Spotify ou Google Podcasts ou em outro dispositivo, dá uma passadinha no YouTube do Círculo, tá? Vai ali na playlist do Simbora Aí, vem aqui no episódio 18. Coloca assim, hashtag pauta, bem grande assim, dois pontos, né? Pauta. E aí você coloca, pô, coloca a tua dúvida, coloca o teu desafio, coloca a principal dificuldade, treta, desafio que você tem enfrentado como empreendedor e como espiritualista, como empresário, como espiritualista, como profissional autônomo, como profissional corporativo, tá? Porque o Simbora Aí não é só, como eu já falei, não é só empreendedorismo pra aquele que decidiu ser empresário, mas é também pra aquele que decidiu realizar. Empreender é decidir se a realizar. Se você tem uma carreira corporativa, trabalha com alguém, tem uma carreira profissional, é autônomo ou é empreendedor, tá começando a sua empresa ou já tem a sua empresa há muitos anos, qual é o desafio que você tem de levar uma nova consciência, de levar esse pensamento de espiritualidade, de levar essa nova perspectiva pra dentro do seu ambiente de trabalho. Qual o principal desafio? Qual a principal treta que você tem dentro do seu ambiente de trabalho? Traz aqui pra gente, pra gente discutir e começar a elaborar questões juntos. Legal? Eu tô super disposto, então você coloca assim, hashtag pauta bem grande no documentário, escreve a sua consideração, sua dúvida, seu desafio, e a gente vai tratar com a sua autorização. Claro, se você mandar pra gente, eu tô entendendo que você tá me autorizando a falar, né, seu nome, a citar o seu caso e a trazer a sua pergunta pra nossa pauta, e aí a gente vai conversar sobre isso. Legal? Joinha? Vamos trabalhar junto agora. Agora começou a cocriação, hein? Porque agora a gente vai começar a pegar todos os conceitos que a gente trabalhou nos últimos 17, 18 episódios, e vai começar a ancorar, ancorar pra realidade, né? Essa base conceitual, essa é a jornada que a gente vai fazer juntos. Legal? Tá bom? Bora! Agora hoje eu quero falar com você sobre uma dúvida que vem muito, que é a questão da egrégora, empreendedorismo e mediunidade. Posati, eu posso usar mediunidade no meu trabalho? Eu posso usar mediunidade na minha empresa? Os espíritos que falam comigo sobre a minha empresa não são espíritos diabólicos? Espíritos inferiores que estão relacionados a essa coisa suja e malvada chamada dinheiro? Posati, será que se eu começar a perguntar sobre a minha empresa para os espíritos, não vou atrair espíritos negativos, diabólicos, sujos, e eu vou perder a conexão com espíritos de luz porque eu estou lidando com essa coisa horrorosa chamada dinheiro, bababá, bebê, bebê? Bom, eu sei que existe uma série de preconceitos no sentido de utilizar a mediunidade para o seu trabalho, né? Utilizar, tratar com espíritos sobre o seu trabalho e coisa e tal. E eu vou pegar emprestado uma resposta para isso do Emmanuel, porque eu percebo que existe um certo analfabetismo funcional na leitura de Emmanuel. As pessoas lêem, mas não entendem. E aí começam a isolar conceitos em outros lugares e a universalizar isso como dogma. E aí é uma puta cagada, ponto. Puta cagada. Por quê? Vou pegar aqui o livro Pensamento e Vida, capítulo 8, e nós vamos falar aqui sobre associação mental. E aí eu quero ler um trechinho para você, para a gente meditar, que é o seguinte. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com correntes mentais em que respiram almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o nosso pensamento acaba por ressonância. Acaba por ressonância. O que é ressonância? É identificação. Pensa numa pecinha de Lego. Você pega uma pecinha de Lego, ela encaixa certinho ali o pino com a... Encaixou, deu ressonância. Então tem um encaixe, tem ali uma conexão. Então toda vez que você tem um pensamento, ou toda vez que nós emitimos um pensamento, nós começamos a entrar em ressonância, ou seja, nos conectar com correntes mentais que pensam daquela forma. Pensa o seguinte, que cada vez que a gente pensa uma coisa, cada vez que a gente emite um pensamento, é como se a gente jogasse, borrifasse um perfume colorido no ar. Tem gente que o perfume é peido, é verde, aquela coisa horrorosa do pensamento. Mas vamos pensar num pensamento bom? Vamos pensar num pensamento bom, um pensamento rosinha com cheiro de tutti-frutti. Saiu. Então toda vez que a gente começa a pensar isso, é como se a gente se conectasse com essa pensamentosfera, essa pensamentovia. Então se eu emito rosinha, provavelmente eu vou começar a ser atraído e atrair os pensamentos rosinhas. Se eu penso verde, eu vou começar a atrair e ser atraído pelos verdes. Ou seja, a gente vai ter aproximação com aquilo que é parecido conosco. Beleza? Então a gente assimila os pensamentos daqueles que pensam como nós. É como se a gente meio que ficasse ali naquele cardume de pensamentos. Não vai ter um peixe espada andando num cardume de salmão, percebe? Ele sabe que ele não é o lugar dele, os outros também, por outro lado, vão desviar dele. Ele pode até passar pelo meio, mas ele vai vazar. Então, pega aí. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Uma outra analogia que é interessante é assim. Dependendo da altura do seu pensamento, o seu pensamento é como degraus de uma escada. Pensa num edifício com vários andares. Se você sobe três degraus da sua escada do lado de fora, provavelmente você vai estar vindo ali as pessoas do primeiro andar. Se você sobe oito degraus, você começa a ver as pessoas do segundo andar. Se você sobe quinze degraus, você vai ver as pessoas que estão no terceiro andar. Ou seja, o andar que você vê, o andar que você interage, depende do degrau da escada que você está. Essa escada é o seu pensamento. E as pessoas em cada andar são essas correntes de outros pensadores que nós acessamos de acordo com os degraus que nós estamos. Eles também chegaram ali através das suas escadas. Eles chegaram ali através das suas escadas. Então vamos reler esse, pensando nisso, releia isso. É sentindo, mentalizando, falando ou agindo, ou seja, toda a tua vida, em tudo que você faz, a todo momento. Sintonizamos-nos com emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Ou seja, dependendo do degrau da sua escada que você está, você acessa um conjunto de pessoas encarnadas e desencarnadas. Pode ver, pode ver, você está sempre cercado com pessoas que meio que curtem as mesmas coisas que você curte, que falam mais ou menos ali o que você curte, seus amigos, etc e tal. Mesmo no trabalho pode ser uma coisa super diferente, mas você vai se associar com aquele que tem mais a ver com você, que dá mais sintonia com você. E isso acontece também no plano espiritual. Naquilo que você sente, mentaliza, fala ou age. Ou seja, em todos os momentos da sua vida, do nascer ao pôr do sol e entre o pôr do sol e o nascer do sol, você está se associando com pessoas encarnadas ou desencarnadas de acordo com o nível, com o degrau em que você está na sua escada de pensamento. Estamos, ouça bem isso, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal segundo a direção que escolhemos. Aqui está a formação de uma egrégora. Quando eu sintonizo e mantenho a consistência, a coerência, a consciência desse pensamento ao longo do tempo, eu começo a atrair ou repelir recursos mentais. Atrair ou repelir outros pensamentos, a força de outras pessoas que pensam como eu penso, estejam encarnadas ou não. Não se fala assim que para ser empreendedor, para ser um bom profissional, para vencer na vida, a gente precisa de resiliência, precisa de perseverança. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos chocando e é justamente a nossa insistência em determinados pontos que vai fazer com que esses recursos mentais extras sejam atraídos ou repelidos. Agora veja o que ele diz aqui, um detalhe interessante, que é para o bem ou para o mal. Por quê, gente? Porque nós estamos falando de uma lei. É a lei do mentalismo, é a lei da atração, é a lei da vibração. Percebe? Você mentalizou isso daqui, você começou a atrair recursos que estão semelhantes àquilo que você pensa. E isso, gente, a lei é neutra. A lei é neutra. O bem ou o mal são uma decisão da consciência. É a consciência que define se você vai direcionar isso para o bem ou para o mal. Por quê? Porque você olha as pessoas que têm pensamentos egoístas, invejosos, aquela competição sangrenta, desgraçada, onde vale tudo, aquele capitalismo selvagem, essas pessoas têm êxito. Elas têm força mental, elas têm recursos mentais que parecem que estão para além dos seus próprios recursos. Por quê? Porque elas são perseverantes. E elas atraem. Então, você tem diversos tipos de agrégora. Diversos tipos de agrégora. E aí, aqui vem o golpe de misericórdia, né? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Cara, somos a soma de muitos em qualquer providência e em qualquer decisão. Portanto, meu amigo, a questão não é se você pode ou não utilizar a mediunidade no seu trabalho. A questão é o quão consciente você é. Porque mediúnico todo trabalho é, toda atitude é. Porque toda atitude é reflexo deste intercâmbio entre os planos espiritual e físico. Toda atitude, todo ato, tudo que a gente faz é multidimensional. Passa por todas as dimensões. Agora, por que que... Ah, mas por que que o humano falou que não podia cobrar pela mediunidade? Ora, você não pode cobrar pela mediunidade como um serviço de intercâmbio com o plano astral, porque simplesmente isso é 171, isso é estelionato. Você não tem como garantir. Olha, vem aqui agora, o Posati está fazendo aqui uma sessão. Mil e quinhentos reais. E eu vou acessar e vou trazer a mensagem da pessoa que desencarnou pra você. Certo, eu posso fazer oferta, mas quem garante que eu vou entregar isso? Você percebe? Não dá, isso é estelionato. E se a pessoa do outro lado não quiser falar comigo? E se a pessoa do outro lado tiver bronca do Posati? E se a pessoa do outro lado tiver em Júpiter, mais ocupada, e não puder atender a minha sessão? O que que eu vou fazer? Eu vou forjar o resultado. Ou seja, isso é estelionato. O que o Emmanuel está dizendo é não façam promessas comerciais que vocês não podem cumprir. Não façam promessas de troca que vocês não tenham aquilo com o que trocar. Agora, não tem nada a ver com a natureza de senso, percepção, orgânica, psíquica e natural de todo ser humano, porque todo ser humano está interagindo com todos os planos físico, mental e espiritual o tempo todo. 100%, 24 por 7. A cada segundo, em toda decisão que você toma, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você age, você age de forma mediúnica. Então, meu amigo, não tem a ver. A questão não é fazer da mediunidade o seu trabalho. A questão é fazer o seu trabalho de forma mediúnica. O seu trabalho de forma mediúnica. Isso simplesmente não é uma questão de pode ou não pode. Isso já acontece. É uma questão de você saber o quão consciente você está dessa interação multidimensional. Porque sabe aquele insight que você teve do nada? Sabe aquela grande ideia que surgiu depois de tanto tempo pesquisando e olhando e aí quando você fechou tudo, você pensou naquilo? Sabe aquilo que depois de tanto esforço veio como que de graça? É fruto da associação mental. Fruto da sua interação com a egrégora. Agora, se você quer ser um exo-inconsciente e achar que isso é coincidência, ai, do nada, posate, vem, foi o máximo. Isso quando a pessoa ainda não vai tomar uns goró e de repente toma uma puta de uma ideia no meio dos goró, porque aí caiu toda a racionalidade. Caiu toda a racionalidade e ela vai falar, caraca, mano, essa é a ideia, vamos por aqui, vamos por aqui. E, pô, não estou falando para você tomar um goró para toda hora para ter uma boa ideia, mas eu estou falando do efeito. Relaxou, conectou. Essa é a regra, relaxou, conectou. É uma coisa que o sujeito vai fumar maconha, tem lá um acesso, vai lá um sênis, não sei o quê. Viu mesmo, relaxou, conectou. Agora, a questão dessas substâncias que nos levam para esses lugares, que, por exemplo, na minha área era muito comum, publicitário sempre foi tudo maconheiro, subia para fumar, não sei o quê. A questão é que você está navegando em águas que você não sabe nadar. Então, a consciência vai para outro lugar? Vai mesmo. Só que será que você tem certeza que você sabe nadar nesse outro lugar? Porque também pode dar uma bad, pode dar uma ruim espiritual. Então, é melhor que você aprenda a nadar primeiro no rasinho e vá indo com o seu próprio esforço para o fundo, do que que você se jogue com uma substância em alto mar sem saber nadar, achando que está bafando. Você vai acabar bebendo água e vomitando depois. Percebe? Então, assim, tudo, a todo momento, gente. É ruim falar isso, né? Porque parece que eu estou estimulando você a fumar maconha para ter experiências espirituais. Mas a questão é que experiências espirituais são pauta da nossa vida. Fumo você maconha ou não. Faça você ioga ou não. O nível de consciência sobre esta espiritualidade é o que define justamente essa pauta. Justamente o quanto você vai conseguir integrar isso de uma maneira funcional na sua vida pelo seu próprio esforço de consciência. Aí é que está. Aprenda a nadar no mar da espiritualidade. Não seja um porra louca que se joga de cima do barco. Aprenda a nadar na piscina. Depois você vai nadar em alto mar. É isso que eu estou te dizendo. Aprenda a nadar na piscina. Depois você vai nadar em águas profundas. Saiba nadar. Porque a diferença de um místico treinado para um maconheiro brisado é a mesma diferença de duas pessoas que estão no oceano. Só que uma sabe nadar e a outra não. O místico treinado sabe nadar. O maconheiro brisado não. Está lá se debatendo, dando com a cabeça. O místico treinado sabe como nadar naquele mar. Então não brinque com a questão da consciência. Ela é real. Não brinque com a questão da multidimensionalidade. Ela é real. Não ache que você está pecando porque é errado. Você atrai o espírito que está em vibração com o seu patamar de consciência, com o patamar de consciência que você tem do seu objetivo de vida. Nem mais, nem menos. Eu vejo o andar cujos degraus da escada da minha consciência me permite que eu veja. E se eu estou vendo uma coisa que eu não gosto, é bom eu começar a subir os degraus.